Olá, tudo bem com vocês? Sou André Pontes do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Olha só, gente, hoje falaremos com vocês sobre a Rede Globo, porque, assim, nos últimos tempos a Globo vem passando por maus bocados, principalmente o jornalismo da emissora. Por quê? Porque vem sendo muito criticado, tanto nas redes sociais, tanto nas ruas. Vocês vêm acompanhando aí inúmeros repórteres que são hostilizados, são atrapalhados enquanto estão gravando reportagem, principalmente quando estão ao vivo. A emissora até meio que disse que processaria quem atrapalharia, quem incomodaria algum repórter do canal. E nas redes sociais o pessoal chama a Rede Globo de Globo lixo, Globo mentirosa, enfim. Fala muita coisa da Rede Globo e o pessoal acusa o jornalismo da Globo de ser manipulador e de ser mentiroso. Mas o que acontece? A emissora, ela resolveu, digamos assim, contra-atacar. E lançou recentemente, há cerca de uma semana, uma campanha nos intervalos da sua programação. Nessa campanha, eles convocaram todos os apresentadores de telejornal. Você que acompanha a Globo aí nos intervalos viu essa campanha, que por sinal é uma campanha muito bem feita, bem produzida, questão técnica falando questão de produção. Tem a Maju Coutinho do Jornal Hoje, tem o William Bonner, Renata Vasconcelos, Tadeu Smith, até Apoliana Brita lá do Fantástico, foram todos convocados para fazer essa campanha, falando que a Globo é qualidade, apareceu na Globo é sinônimo de qualidade, é sinônimo de credibilidade. Na verdade, essa campanha é para limpar a barra da emissora, digamos assim, porque ela vem sendo muito atacada, tanto pessoalmente, como eu falei pelos repórteres, nas redes sociais, vem sendo chamada de Globo lixo, então, digamos assim, e sem falar que a emissora vem travando uma guerra contra o presidente Bolsonaro, principalmente no Jornal Nacional, né? Ela dedica boa parte do jornal para mostrar as gafes, os erros, os pontos, digamos assim, negativos do Bolsonaro. Então, a Globo lançou essa campanha com esse objetivo, gente, mas comenta aí, o que você acha da Rede Globo, principalmente o jornalismo da Rede Globo? Você concorda com o jornalismo da Rede Globo? Você concorda com o tipo de jornalismo que a Rede Globo faz? Vocês acham que a Rede Globo é lixo, como muita gente chama, o jornalismo da Rede Globo? Então, opina aqui embaixo, deixa seus comentários aqui, dando a sua opinião, que eu quero saber, viu, gente? Pois bem, gente, fico por aqui, lembrando que o meu Instagram, esse que está na tela, é o arrobaandreaponte, segue lá, acesse o nosso site colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook, e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal. Super beijo para vocês e a gente se vê em outro vídeo.